Jornalista Beto Almeida, esse é um dos principais assuntos desta semana no Senado Federal. Eu antecipei no nosso editorial que como consequência da reforma trabalhista feita em 2017 com as mudanças na CLT, o Tribunal Superior do Trabalho registra neste primeiro semestre de 2019 uma queda brusca no número de ações trabalhistas. Se em 2017 tivemos 1 milhão e 700 mil processos, hoje nesses primeiros seis meses do ano são pouco mais de 950 mil ações tramitando em todas as varas da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho no Brasil, incluindo as varas do trabalho no interior do Ceará e na Grande Fortaleza. Olha só, Luziano, essa MP da Liberdade Econômica, inclusive ela está aí trancando a pauta no Senado. Ela tem que ser votada mesmo, primeiro porque corre o risco de caducar, e segundo porque precisa dar espaço para que os projetos comecem a tramitar e serem analisados no Senado normalmente. O que se questiona, inclusive a bancada de oposição, PT, PROS, PSB, tem batido duro na medida da Liberdade Econômica porque ela incluiu, de fato, muitos assuntos relacionados a direitos trabalhistas. Por isso que ela vem sendo chamada, na realidade, de uma mini-reforma trabalhista. E é, na realidade é. Tem medidas, Luziano, que desagrada o trabalhador? Tem. Não tenha dúvida. A questão do trabalho aos domingos para qualquer categoria é algo que incomoda? Sim. Sim, principalmente porque agora, pelo, aquela, a famosa, para quem trabalhar no domingo, por exemplo, que tinha um adicional em dobro de 100%, agora, ou se for no domingo ou feriado, pode ser dispensado caso, por exemplo, a folga seja determinada para outro dia da semana. Em vez de receber os 100%, vai receber uma folga na semana. Esse é um dos casos. A questão do ponto, Luziano, que passa a não ser mais obrigatório para aquelas empresas que têm menos de 20 funcionários, por exemplo. São coisas que, para o trabalhador, ele considera ruim. Mas, olha só, tem um bom olhar para o teu lado. E uma, uma mini-reforma trabalhista, realmente é feliz a definição de mini-reforma trabalhista porque muda alguns aspectos das regras trabalhistas, como você bem colocou. Exatamente. E, e, agora, tem uma coisa aí que é o seguinte. O que é que ela promete, Luziano? Desburocratizar o ambiente de negócios. E desburocratizar, Luziano, é facilitar a vida de quem quer montar o seu próprio negócio. Esse país hoje está emperrado, Luziano. A verdade é essa. Você vai montar, a gente já falou disso aqui. Você vai montar um salão de beleza. Qual é o risco potencial que um salão de beleza tem, Luziano? Aí você tem que ter alvará de licenciamento. O Anderson Freitas, Beto, ouvinte do Alerta Geral pelo YouTube, pergunta o seguinte. Como fica a questão das 44 horas semanais em caso de se trabalhar no sábado e domingo? Vai ser compensado. Primeiro que não altera, Anderson e ouvintes, internautas, não altera a quantidade de horas trabalhadas ao longo da semana. Continua com essa mesma jornada. O que vai acontecer, jornalista Beto Almeida? Quer dizer, quem trabalhar no feriado ou no domingo pode ter a folga... Compensada na semana. Durante a semana. E quem, Anderson, trabalhar além da jornada normal, receberá hora extra. Isso no sábado, no domingo ou feriado. Exatamente. Bem esclarecido, Beto? Bem esclarecido. Trabalhou além das horas combinadas, recebe por isso. Agora, quem trabalhar no domingo ou no feriado e for folgar na semana, aí não vai ter aquele pagamento do feriado.